O ciclone Aquecã atingiu a cidade de Bom Jardim da Serra em Santa Catarina com ventos a 157 km por hora. Imagens gravadas pela polícia rodoviária mostra o momento em que a força do vento tomba um caminhão no mirante da Serra do Rio do Rastro. Acompanhe as imagens. Senhoras e senhores, boa noite. 17 de maio, por volta de 21 horas, está levando aqui de fronte ao 21º grupo de polícia militar rodoviária, Bom Jardim da Serra. Segundo informações da Metsul, com o afastamento do ciclone Aquecã do território gaúcho, o vento nesta quarta-feira sopra durante o dia predominantemente fraco com períodos de moderado no leste gaúcho, e ainda podem ocorrer algumas rajadas ocasionais, sobretudo na costa. As rajadas na ola tendem a ser muito menos frequentes que ontem. Continue conosco. Canal André Araújo Zezé. Ative o sininho das notificações para acompanhar todas as notícias. Até breve. Tchau.